Com a bola rolando, o delegado da partida recebeu do filho do presidente da portuguesa um documento importante. Uma liminar concedida pela justiça paulista para tirar a portuguesa de campo. O oficial de justiça na frente dele, se o time voltar em campo ele é preso. Se ele tem isso por escrito, o senhor não pode prender ele. Não, não tem por escrito. Eu não tenho por escrito da CBF. Não mandaram nada da CBF. Aos 15 minutos do primeiro tempo, o delegado foi à beira do gramado e mandou parar o jogo. O técnico da Lusa, Argel Fux, tirou os jogadores de campo e todos foram para o vestiário. É uma decisão do presidente da portuguesa, do departamento de futebol da portuguesa. Eu, como funcionário do clube, tenho que acatar. O time de gente comunicaram que não ia jogar mais. Então foi uma decisão deles, eles tiraram. É decisão da portuguesa de tirar o time de campo. Então não veio documento nenhum. Não, veio um documento aí comunicando a gente que estava tirando o time de campo. Confusão armada, entrou em cena o presidente do Joinville, Nereu Martinelli. Ele afirmou que recebeu o aviso por meio de um vice-presidente da CBF regional que a única pessoa autorizada a receber a notificação era o presidente da CBF, José Maria Marim. Com essa informação, foi pedida a volta dos jogadores da portuguesa. Mas eles não retornaram. Depois de 30 minutos, o jogo foi suspenso e o árbitro entregou a súmula em branco. Caso agora, na justiça. Olha só, a nota da CBF diz o seguinte. O ato apresentado aí ao delegado do jogo entre Joinville e portuguesa não tem nenhuma eficácia jurídica, pois decorre de uma decisão proferida pelo incompetente juiz da terceira vara cível do Fórum Regional da Penha, lá em São Paulo. O que vem desrespeitar o regulamento... Está falando aqui, né? Está falando o que está escrito aqui, né? Determinação do Superior Tribunal de Justiça. Quer dizer, eliminar seria desrespeitosa ao Superior Tribunal de Justiça, que já decretou que a competência é exclusiva da segunda vara da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Isso pode acontecer o seguinte. Quando a portuguesa abandonou o campo, caberá ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva julgar o mérito. A Lusa pode perder por W.O. Aí o Cláudio tem formação mais, né, Cláudio? É, não. Porque vai ser julgado. Esse caso vai ser julgado no STJD, onde a portuguesa acabou perdendo os pontos, né? No Tribunal de Justiça. Pode ter o W.O. e pode, inclusive, ser rebaixado para a Série C. Ou seja, a portuguesa arriscou com essa eliminar que tinha realmente na Justiça de São Paulo. Arriscou, mas eu acho muito provável que essa eliminar seja cassada hoje ou no início da semana que vem. Aí não valendo eliminar, o que acontece? Essa portuguesa vai perder ponto e pode até, com a CBF logicamente indignada com o que aconteceu, o STJD também pode ser punido e cair até para a Série C. A gente tem que ver uma bagunça, que a Série C já tem lá também o Ipatinga, o Betinho brigando, aquela coisa toda aqui confusa. E vamos ainda para o outro lado. Esses pontos que a portuguesa estava disputando ontem vão para o Fluminense. É, o Fluminense já começa o campeonato lá amanhã com três pontos, claro. Agora, o que aconteceu ontem não seria apenas uma amostra do que vem pela frente? Mas também na Série A, que aí tem interesse a portuguesa na Série A. Vai querer brigar, aí vai... Flamengo atinge todo mundo aí. Então, eu acho que vem muita coisa complicada por aí. Será que eu vou errado? Eu acho que todo mundo, todos os outros times, tinham que dar um cacete no Fluminense. Todos arrebentar o Fluminense. Vamos jogar com o Fluminense! Que o Fluminense vai jogar pelo menos 104 jogos no Rio de Janeiro. Vai sair para duas vezes, para fora. Porque só joga no Rio de Janeiro o Fluminense. Ganhar tudo do Fluminense. Jogar ele para o inferno. Eu não gosto do Fluminense. Eu não gosto. Parar de comprar Pay Per View do Fluminense. Parar de assistir o jogo do Fluminense. Parar de ir no campo do jogo do Fluminense. Tudo isso é possível. Mas não é por aí, não é, Cláudio? Agora juridicamente mesmo é o negócio? É, a lei tem que prevalecer. Eu acho que quem viu o jogo ontem, quem estava acompanhando, realmente é muito triste para o futebol brasileiro. É uma época de Copa? No lano da Copa do Mundo, o país da Copa do Mundo, logicamente essas imagens vão para o mundo todo. E o que que faz o sócio-torcedor ali agora? Por exemplo, o torcedor do Joiville que pagou o ingresso. É, o mundo ficou revoltado. A nota do CBF fala, inclusive, que essa juíza vai ser responsabilizada aí. Vai ter que ressarcir essa grana que foi gastada aí. Ontem os torcedores mostravam dinheiro, estavam acompanhando a partida, estavam balançando nota de cinco reais, gritava timinho, vergonha e realmente é uma sacanagem até com o próprio torcedor que não tem nada a ver com isso.